O projeto Parceiro da Escola veio para fazer a diferença na educação do Paraná, mas tem muitas fake news sendo espalhadas. Dizem que a escola cobrará mensalidade. É mentira. O melhor ensino público do país continua gratuito e para todos. Falam por aí que parte das escolas será vendida. É mentira. O parceiro da escola cuida apenas da parte administrativa, como segurança e reformas. Assim, os professores e diretores ganham mais agilidade para focar na educação. Dizem que os professores vão perder o emprego e terão os salários reduzidos. É mentira. Os professores serão mantidos e ninguém terá o salário alterado. Estão falando que os pais e responsáveis deverão aceitar o projeto sem questionar. É mentira. São as famílias, professores e diretores que aprovam por meio de votação se querem ou não participar. É uma decisão democrática. Projeto Parceiro da Escola. Quem conhece de verdade, aprova. Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida.